Excelente mastigação Sempre fui humano simples Nunca liguei pra outra ostentação Mas, joga essas notas em cima da mesa Eu tô tremendo Energia pros moleques, certo? O pessoal vai puxar o grilo E aí, esse é só pra quem usa Pérola e Chase, certo? Ó Eu uso Pérola e Chase Antes do Neymar usar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se o Neymar usou, o próximo é você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sabe, eu te mato fazendo a levada, mano, sabe, eu falo isso e pronto Você é do baile, pode me chamar, do baile, eu te mato, ligo os pontos Só você entender, que na verdade, sabe que eu vou explicar O do baile, eu conheço a rua sem, rua sem ideia pra passar Você não tem nada para trocar, sabe que eu vou te matar É o estilo Jé Santiago, toma estilinha, canção de Ninar Mas você não, estende agora, eu encaixo no beat Peso de Dema, medite, pode levar na esportiva Só que eu levo na esportiva, igualzinho o Smith Toma, tapa na cara, na coelha, olha o maior e agora sustenta É porque eu piso na sua cara, do jeito mais do tico, total é 90 A do Smith, verdade, irmão, foi uma coisa muito engraçada Mas tu tava olhando o Otter, só pra trazer essa decorada Eu não te entendo fazendo minha rima, tu sabe que eu mando aqui no detalhe Só que o jogo mudou, ninguém odeia o Chris, todo mundo ama do baile Mas desse cara que não rima nada, sabe que eu trago meu verso que é pronto Mas desse cara mandando a parada, tu sabe que no verso eu não tiro desconto Tu falou de ponto, cê sabe que no verso eu tenho raiz Eu sou matemático que o ponto é pra curar tua cicatriz Então faz um ponto tipo enfermeira, que eu te mato e não tem zoeira Ou acabando com esse cara, se quiser eu te ganho a semana inteira Tu falou de Will Smith, eu te mato nesse compasso Esse cara ele tá puto, que um maluco invadiu teu espaço E aí família, só foi o primeiro round certo Cês ouviram as rimas, o moleque é monstro E por ordem de rima, quem gostou das rimas do Caiole faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dubai Dubai 1x0 e tudo que vai Vamos prestar atenção na conversa família Já vou puxar até o grito do foco na batalha aí, certo? E é isso, foco na batalha, porra Geral, levanta a mão, vou mesmo mandar boas segurações, certo? Deus ilumine a vida de todo mundo aí, e é isso, candidato Batalha dos estudantes é a mais brava da pista Foco na batalha, foco nos racista Batalha dos estudantes é a mais brava da pista Foco na batalha, foco nos racista Faço que é efeito colateral Mando minha rima fora do normal Com certeza toco um pouco em racista Isso pra mim é sensação e é sensacional Tu falou de todo mundo, odeio o Cris Então demorou, cai pra essa trincheira Sigo fazendo só minha levada Tu vai só daqui plantando bananeira Lembra do cara, uso aquele que batia no colégio a semana inteira Eu liguei meus irmãos da piqueira e botei aquele gordinho na lixeira Mando minha rima que é sempre pesada Sabe no verso eu compunho argumento Mata esse cara que não rima nada Não subestima o teu oponente Tô na tua frente, eu vim pesado Trouxe o verso, trouxe a humildade Tu acha que tu vai me ganhar Tu tem que ter muito mais do que força de vontade Eu tenho o dobro disso Eu tenho o dobro de opinião, de opção Você fala do maluco de pedaço Eu vou te matar mais do que um caldo Eu mato o seu pulmão Você percebeu a sua cara de palhaço E é por isso que você fala de maluca no pedaço Nunca vi uma maluca no seu pedaço Para de mentir isso pra mim, cuzão Sem maldade sabe que você vai te fuder Hoje é o dia que você vai morrer Se meu Smith, eu te ouvi o sacarejo é te saber Que você vai morrer Trai o rima na sua frente Sem maldade sabe que você é moleque Toda rima que você manda eu vi na internet Você que é o Chris Sua rima é só playback Você tá me tirando Quem começa, caralho? Caiole começa, certo? Não vai, não responde Duas rimas, três vezes E foco na batalha, caralho E aí Cadê? Vamos naquela, certo? Aê Batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgama Batalha dos estudantes A mais brava da cidade Solta a paz de qualidade Solta a paz de qualidade E vem Oh, 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 oh E, oh, oh, oh E, oh, oh, oh E, oh, 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 oh Quando você se trope, velho, faço voos Drop esse beat, você não entende nada O papo é atrativo É porque, na verdade, hoje é o dia Que eu percebi que você não sai vivo Porque, quando eu pego o beat e drogo pra Deus Sou o senhor do Marro, ou seja, o senhor incrível Hoje, agora eu percebi que você vai pensar fora da caixa Só que no aumentativo É o senhor incrível Vou fazendo só a rima Agora fica perdido Na verdade, não é o senhor incrível Esse é o senhor convencido Eu sigo mandando minha rima Sabe que eu faço assim no sossego O caldão mata o meu pulmão Eu pego teu rim e vendo no mercado negro No mercado negro, eu acho que não Mas se a maldade cê já tá na rede Eu não sou convencido, eu sou convenção A rima é barata, mas pra favelado mata a sede Ae, calmo, 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 calmo tio, calmo Não fica dando risadinha quando eu tô num stand-up Essa parte não faz parte do stand-up Eu já te falei o que rima, agora eu faço drift Quando eu pego um mic e rima um 50 Tupac Por que que eu não posso rir? Minha mãe me ensinou Quando eu tô no jogo eu me divirto Por que que eu não posso rir? Eu sou coringa, mas fô tu que botou fogo no circo Eu vou fazendo minha rima no momento Tu tá ligado que no verso não se discute Tu falou até que toma mata a sede Agora entendi o que que é o tubaína, tutti-frut Ha, tutti-frut, eu sou o Tote Jogando agora gosto, se discute Quem tá me tirando? É porque sua rima é mais antiga Parece que eu tô mexendo no orkut Mas você vem falar isso pra mim Sem vontade vai agora, mano, se foder Você não é o do baile? E falou, sei de crime Você era o DJ, mas hoje não dá mais pra você E, como que não dá pra mim? Eu tô fazendo agora até o scratch na tua cara Mas com esse cara que no fim não rima nada Falo que agora eu mando a rima que compara Tu falou que tu é o Tote Eu vou fazendo minha rima, eu vim de longe Por isso eu trouxe diploma Que se foda quem tu é o Tote, irmãozinho Eu tô na tua cara, eu vim te buscar na Roma E aí, família Cês vão virazindo, ó certo? Esse foi o terceiro round Barulho sincero e com vontade Aê, quem gostou das rimas do Caiori faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Dubai Caiori, próxima fase E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau